Levanta suas mãos aos céus bem alto pra Jesus Jesus, sabemos que o Senhor está aqui E sabemos que o Senhor nos surpreenderá nesse lugar Levanta sua voz pra ele e diga, eu creio que o Senhor está aqui, Jesus Fala, vem com a tua glória nesse lugar, Jesus Vem com o teu poder sobre nós Vem inundando a nossa vida, Jesus, com a tua graça Com a tua unção Levanta sua voz e diga pra ele isso Ele está aqui Ele está aqui Tua presença é real Levanta sua voz Levanta sua voz Levanta sua voz Você está sentindo ele? Diga isso, diga isso Tua presença é real, Senhor Meu Jesus Aqui neste lugar Você pode levantar sua voz e diga pra ele Então adorarei Diga isso Então me renderei Totalmente a ti Então adorarei Então adorarei Então eu louvarei Louvarei a ti Então adorarei Então me renderei Totalmente a ti Tais santo Deus Tais santo Tais santo Ele está aqui, Jesus Sabemos que o Senhor está aqui, Jesus Oh meu irmão Oh meu irmão Você pode entregar a glória pra ele Ele está neste lugar Nos visitando com unção Com poder Com graça Ele está alegrando o seu coração Nesse dia É o marco de Deus na sua vida É o marco de Deus na sua história Levanta a sua boca Abra a sua boca E diga pra ele Jesus Eu te louvo Eu te adoro Eu te exalto Oh Ele nos visita hoje com algo novo Seja batizado pelo Espírito Santo, querido Seja envolvido pela unção de Deus que está neste lugar Seja ministrado pela presença deste Deus Oh Adora a ele de coração Exalte a ele Que ele é santo Que ele é santo E ele está aqui Com poder Levante a sua voz E declare pra ele todo o seu coração Então adorarei Diga isso Diga isso Então Então adorarei Então eu louvarei Então me renderei Totalmente a ti Totalmente a ti Diga obrigado Jesus Vamos aplaudir o nosso Deus que é santo Glória a Deus Obrigado Bom dia Tudo bem irmãos? Vieram preparados?